Olá minha gente, tudo bem com vocês? É um prazer recebê-los para mais um encontro aqui no nosso Portal F3, a casa em que se estuda com foco, força e fé, foco, força e fé rumo à aprovação. Sejam bem-vindos para a nossa terceira aula do nosso curso Direito Constitucional 2023. Nessa aula 3, que a partir de agora se inicia e durará em torno de 90 minutos, uma hora e meia, nós conversaremos sobre o tema das normas constitucionais e introduziremos o tema dos direitos fundamentais. Na aula 4, vindoura, conversaremos mais um pouquinho sobre direitos fundamentais e ingressaremos na pauta temática dos remédios constitucionais. Nas primeiras duas aulas que nos uniram aqui, nas ocasiões anteriores que antecedem essa aula de hoje, a gente conversou sobre poder constituinte, teoria da constituição, desenvolvemos um bom bate-papo e agora chega, enfim, o momento de entrarmos no terceiro tema do nosso curso, normas constitucionais. Fecharei esse tema hoje e já iniciarei, aproveitando parte do tempo final desse encontro, que agora se inicia, para introduzir o quarto tema. Vou ganhar tempo hoje aqui e já vou falar um pouquinho de direitos fundamentais no final dessa aula de hoje. O tema dos direitos fundamentais nos unirá também no próximo encontro, ok? Então, sem mais delongas, vamos para cima, falando sobre normas constitucionais. As normas constitucionais são as normas jurídicas de hierarquia maior na nossa ordem jurídica vigente. As normas constitucionais não são normas morais, éticas, religiosas, são normas jurídicas de hierarquia superior que ficam dentro da nossa ordem, do nosso ordenamento jurídico, postadas, como as normas dotadas de supremacia. As normas constitucionais são as normas jurídicas que formam o nosso sistema constitucional. A principal característica das normas constitucionais é a supremacia. Falar de normas constitucionais é falar das normas supremas, as mais elevadas dentro do ordenamento jurídico. E no que consiste essa supremacia? A supremacia tem uma dupla faceta. A supremacia das normas constitucionais se expõe através de uma dupla ideia, uma dupla face que se completa com uma moeda, que tem as duas faces sempre. E uma certamente não é igual à outra e elas se completam. A primeira dessa dupla face, da supremacia das normas constitucionais, consiste, na verdade, de que elas são hierarquicamente superiores a quaisquer outras. É dizer, quaisquer outras normas jurídicas existentes se subordinam a elas. São hierarquicamente inferiores. E a segunda faceta dessa dupla face que expõe o conteúdo, a noção dessa supremacia das normas constitucionais, consiste no aspecto de que elas não se sujeitam a um controle imposto por quaisquer outras normas. Não há normas jurídicas que se sobreponham às normas constitucionais. Não há normas capazes de impor limites, ditar regras a serem obedecidas, impor condições a serem observadas? Não. As normas constitucionais são as normas supremas da ordem jurídica. Significa, acima dela não há quaisquer outras. Elas não devem observância, dever de obediência, satisfação a quaisquer outras. E todas as demais que venham a existir e integrar o sistema jurídico vigente se submetem ao que elas estabelecem. Então as normas constitucionais são as normas maiores, as normas de hierarquia superior na nossa ordem jurídica vigente. Bom, elas formam, quando analisadas em conjunto, o conjunto que abrange todas elas, elas formam o chamado sistema normativo constitucional ou o sistema normativo supremo dentro de um Estado constitucional de direito. E aí vem a pergunta, que parece boba e não é tão boba, e vai remeter a uma certa passagem da aula passada? Aonde estão posicionadas as normas constitucionais? Aonde nós encontramos as normas constitucionais? Ora, minha gente querida e amada, as normas constitucionais, você vai dizer para mim, ó professor, que pergunta boba, elas estão dentro da Constituição. Sim, teoricamente sim, mas essa resposta precisa ser melhor trabalhada. Ué, se são normas constitucionais, aonde encontrá-las em, se não, na Constituição? Bem, vamos lá, bem objetivamente aqui. Via de regra, sim, as normas constitucionais se posicionam dentro da Constituição, mas não em qualquer ambiente da estrutura constitucional. De cara, é preciso lembrar de um ponto da aula passada, não existe norma constitucional no preâmbulo. De fato, como regra, as normas constitucionais estão dentro da Constituição, mas não em qualquer ambiente da estrutura constitucional. As normas constitucionais, como regra, estão dentro da Constituição. Aonde? Nos articulados. O primeiro articulado, o que abriga as normas de caráter permanente, do artigo 1 ao 250. No segundo articulado, que abriga as normas de caráter transitório, o ADCT. E nos chamados articulados independentes, autônomos, acostados ali, inseridos ali por emendas constitucionais atípicas que criaram artigos independentes. Mencionei na aula passada para vocês. As emendas constitucionais 91, de 2016, 106 e 107, de 2020. Essas três emendas criaram artigos independentes que não se inseriram no rol daqueles artigos do primeiro e do segundo, dos grandes articulados que foram projetados no texto originário da Constituinte. O primeiro articulado, que vai do artigo 1 ao 250, dividido em nove títulos, abrigando as normas de caráter permanente. E o segundo articulado, mais de 100 artigos lá no ADCT. Algumas emendas, a 91, a 106, a 107, criaram artigos independentes. E as normas constitucionais, como regra, elas se encontram ali, dentro dos articulados, dentro dos artigos previstos na nossa Constituição. Dentro da Constituição, não existe norma constitucional no preâmbulo, apenas nos artigos. Mas você vai dizer, prof, você está dizendo que as normas constitucionais, como regra, estão dentro da Constituição. Como assim, como regra? Existe exceção? Sim, existe exceção. Existem normas constitucionais que não estão dentro da Constituição, formalmente falando, não estão dentro do documento chamado Constituição. São as normas que estão dentro de tratados internacionais com equivalência a emendas constitucionais. As normas desses tratados têm equivalência a normas constitucionais. Elas são consideradas, por equivalência, normas constitucionais. Alguns autores chamam de normas constitucionais atípicas ou normas constitucionais por equiparação. Mas não há dúvida que são normas que integram o nosso sistema normativo constitucional. São os tratados que têm o mesmo valor que se dá a emendas constitucionais. As normas projetadas por emendas constitucionais são normas constitucionais, oriundas do poder constituinte derivado do reformador. As normas que estão inseridas em tratados que têm o mesmo valor que emendas, têm o mesmo valor das normas criadas por emendas. Então, as normas veiculadas por tratados internacionais que têm equivalência a emendas constitucionais valem como normas constitucionais. Então, aonde estão as normas constitucionais? Ora, na Constituição, dentro dos artigos, dos articulados, ora, nos tratados internacionais que têm equivalência a emendas constitucionais. Só para lembrar, quais são esses tratados internacionais? Aqueles a que se refere o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Os tratados que versam sobre direitos humanos, aprovados pelo Brasil após a reforma do judiciário implementada pela emenda constitucional 45 de 8 de dezembro de 2004, e que, quando aprovados no Congresso Nacional, foram aprovados pelo Congresso com observância ao rito previsto no artigo 60 da Constituição para que PECs virem emendas constitucionais. Então, os tratados que versam sobre a tutela dos direitos humanos, aprovados pelo Brasil após 8 de dezembro de 2004, e aprovados pelo Congresso Nacional com observância ao mesmo rito que se exige para uma PEC virar emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional virar emenda constitucional, o tratado que foi votado e aprovado em dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado, com um quórum de aprovação mínimo de 3 quintos dos parlamentares, membros de cada casa. Em cada uma dessas quatro votações, dois turnos na Câmara, dois no Senado, esses tratados têm equivalência à emenda. Logo, as normas desses tratados são normas constitucionais, ok? Bom, quando a gente fala das normas constitucionais dotadas de supremacia, o que é que elas devem disciplinar? Elas devem disciplinar o objeto da Constituição, que a gente mencionou na aula passada. As normas constitucionais, elas se direcionam a propor a disciplina, a regulamentação do objeto constitucional. Qual é a finalidade das normas constitucionais? Promover a disciplina, promover a regulamentação da estrutura organizacional do Estado, do governo e dos poderes e dos direitos fundamentais das pessoas da sociedade, ok? Então, a finalidade das normas constitucionais é promover a disciplina organizativa, a disciplina matriz da organização do Estado, dos poderes, do governo e dos direitos fundamentais. Bom, avancemos. As normas constitucionais, elas costumam ser classificadas pela doutrina, e essas classificações, toda hora, são trabalhadas em questões de prova e podem aparecer na sua prova. As normas constitucionais, elas são classificadas pela doutrina de diferentes formas, com base em distintos critérios que a doutrina estabelece para analisar, avaliando, classificando, distinguindo normas constitucionais. Com base em diferentes critérios, surgem distintas classificações, ok? Eu vou trabalhar com vocês aqui com algumas diferentes classificações pautadas nos mais importantes critérios que os examinadores costumam prestigiar quando elaboram as questões de prova. E eu vou começar falando com vocês sobre a distinção entre normas constitucionais que são formal e materialmente constitucionais e normas constitucionais que são meramente formalmente constitucionais. Então, nós vamos começar aqui, nesse momento da aula, a falar da primeira classificação, dentre as mais importantes, que é a classificação que distingue as normas constitucionais em duas famílias. aquelas que são as normas formal e materialmente constitucionais e aquelas outras que são normas apenas formalmente constitucionais. Você sabe qual é a diferença? Se você pegasse uma questão de prova agora para resolver, você saberia identificar a diferença entre uma norma formal e materialmente constitucional e uma norma meramente formalmente constitucional? Você sabe qual é a diferença? Pois é, vem comigo. Toda norma que está dentro da constituição e, portanto, é norma constitucional, se ela está dentro da constituição, ela tem forma, ela tem corpo, estatura, envergadura de norma constitucional. A gente viu aqui na aula passada, nas classificações da constituição do Brasil, que a nossa constituição é classificada como uma constituição formal. A gente, no direito constitucional brasileiro, a gente reconhece que toda norma que está dentro da constituição, ela é norma constitucional. Ora, toda norma que está dentro do corpo da constituição, abrigada em algum artigo, dentro dos artigos que estão na constituição, ela é uma norma constitucional, ela tem forma de constituição. Toda norma, portanto, que está dentro da constituição é formalmente constitucional. Qualquer norma que você extraia, seja ela uma norma princípio, uma norma regra, seja ela uma norma permanente, uma norma transitória, seja ela uma norma direcionada a organizar o Estado ou os direitos fundamentais, orgânica ou dogmática, ela, estando abrigada em um determinado artigo, capo de parágrafo, inciso à línia da constituição, ela é norma formalmente constitucional. Ela tem forma, corpo, a vestimenta dela é de norma constitucional. A pergunta que se faz é, além de ter forma da constituição, porque dentro da constituição se encontra, ela tem um conteúdo que justifique que ali esteja, a norma que ali está mereceria estar ali? Ou foi uma decisão equivocada, inseri-la no ambiente constitucional? É dizer, analisando o conteúdo, a substância, a materialidade desta norma, você entende que ela realmente teria que estar ali onde ficam as normas supremas, as mais importantes, as que são referência e parâmetro para o controle de validade de todas as outras. Essa norma que está na constituição realmente deveria estar ali? Ou o conteúdo que essa norma traz, que veicula, não justifica que ela mereça esse status? Se a resposta for sim, ela deve estar ali. Ela tem perfil de norma que merece estar dentro da constituição do país. Essa norma, ela é importantíssima, ela é fundamental, ela é organizativa com a diretriz, matriz, para organizar com a matriz orientadora, vetorial, a estrutura central do Estado, dos poderes, do governo, dos direitos fundamentais. ela merece estar sim na constituição. Ela tem conteúdo que justifique que esteja onde está e mereça ter recebido status e a envergadura que recebeu, supremacia normativa. Então, ela, além de formalmente, ela é também materialmente. Essa é a norma formal e materialmente constitucional. Agora, se a tua resposta for não, professor, me parece que foi uma decisão equivocada, uma escolha infeliz, inserir essa norma na constituição. Essa norma não é uma norma organizativa, uma norma matriz, para disciplinar a estrutura organizacional dos direitos fundamentais, do Estado, do governo, dos poderes. Essa norma não deveria estar na constituição, não se justifica que ela esteja aonde está. Ora, então, apesar de ter forma de constituição, ela não tem materialidade que justifique estar ali aonde foi colocada. Mas se ela está ali, ela é norma constitucional, porque ela tem forma de constituição, mas não deveria ser. Essa é a norma que é apenas formalmente constitucional. Ela não tem materialidade que justifique o tratamento que deram a ela. Então, existem dois tipos de normas dentro da constituição. As que ali merecem estar e as que, por um equívoco, foram indevidamente ali colocadas. Todas elas, repito, são normas constitucionais. Se estão na constituição, recebem o carimbo. Pá! Norma constitucional. Tem envergadura de norma constitucional. Todas elas são formalmente constitucionais. Qual é a diferença entre elas? As que têm conteúdo que justifique, que recebam essa moral de estarem dentro da constituição e, portanto, terem lá o crachá norma suprema e as que não mereceriam. Ficou claro? Se quer na tua prova uma narrativa em que se fala que parte da doutrina, que parte dos estudiosos vem criticando a escolha do Congresso Nacional, que pretende na aprovação de uma emenda constitucional inserir na constituição determinadas normas que se entendem devem ser posicionadas no ambiente infraconstitucional, sendo incorporadas num regulamento infralegal ou numa lei ordinária, mas que não devem merecer serem inseridas na constituição integrando o sistema constitucional. Aí a banca diz caso o Congresso aprove essa PEC transformando em emenda inserindo essas normas na constituição e a considerar ser adequada e correta a crítica dos estudiosos, é possível dizer que essas normas que serão inseridas na constituição, mas que não têm um conteúdo, uma substância, uma materialidade que justifique tal escolha dos congressistas, essas normas podem ser consideradas como letra A, normas não constitucionais, já que o conteúdo não justifica o reconhecimento como norma constitucional. Letra B, normas formal e materialmente constitucionais, já que sendo aprovada a emenda e sendo elas incluídas na constituição, não há como questionar, elas são formal e materialmente constitucionais. Letra C, normas meramente e formalmente constitucionais, já que estando na constituição tem forma de norma constitucional, mas em razão da baixa qualidade, intensidade, densidade do seu conteúdo, não tem materialidade de norma constitucional. Tu vai responder letra C, trata-se de normas meramente, formalmente constitucionais. Agora, para fechar esse ponto, as normas formal e materialmente constitucionais e as normas meramente e formalmente constitucionais, todas elas são normas constitucionais ou somente as formal e materialmente? Todas elas são normas constitucionais. E a pergunta top das top das top das top, alguma é hierarquicamente supérie a outra? Não. Anote aí no seu caderninho, não há hierarquia de uma norma formal e materialmente constitucional sobre uma norma meramente formalmente constitucional. Não há hierarquia de uma norma formal e materialmente constitucional sobre uma norma meramente formalmente constitucional. ok? Não há hierarquia de uma sobre a outra. Aliás, já comentei na aula passada, vou afirmar de novo porque isso já foi pergunta de prova várias vezes. Não existe hierarquia de uma norma constitucional sobre outra. Nenhuma norma constitucional, por mais importante que ela seja, é hierarquicamente superior a outra norma constitucional. A superioridade hierárquica que as normas constitucionais têm é uma superioridade em relação às normas infraconstitucionais. A superioridade hierárquica peculiar a toda e qualquer norma constitucional é uma superioridade que indica que elas são superiores às normas legais. As normas que estão abrigadas em fontes infraconstitucionais que não se confundem com a própria constituição e se vinculam, se subordinam à constituição para que possam ser válidas. então a superioridade hierárquica que uma norma constitucional tem, faz com que ela seja considerada superior às normas infraconstitucionais. Todo o conjunto, todo o catálogo de normas infraconstitucionais é hierarquicamente inferior a toda a plataforma de normas constitucionais. Agora, se por um lado toda e qualquer norma constitucional é hierarquicamente superior a toda e qualquer norma infraconstitucional, por outro lado, nenhuma norma constitucional é superior a outra norma constitucional. Não há hierarquia de uma norma constitucional sobre outra, ainda que haja hierarquia entre qualquer norma constitucional e qualquer norma infraconstitucional. Está claro? Está claro. Bom, eu vou fazer um exemplo bem bobinho para você entender. Imagine que você tenha dentro de uma determinada instituição três grandes diretores. O diretor de relacionamento, o diretor de finanças e um diretor executivo que tem as demais atribuições. Os três têm o mesmo cargo, a empresa, a entidade, a instituição é constituída por uma direção colegiada formada por três diretores em que se distribuem competências e atribuições, mas o cargo é o mesmo. Um pode até ser mais importante, mais qualificado, mais capacitado, está dando melhores efeitos que o outro nos seus afazeres, mas nenhum dos três é hierarquicamente superior em relação ao outro. Agora, qualquer deles, quaisquer deles tem superioridade na relação de subordinação e trabalho com todos e quaisquer subdiretores ou coordenadores de área. Então, é a mesma coisa quando eu falo de normas constitucionais, como se fossem os três diretores, eu pegando três normas constitucionais. Não importa se uma delas é permanente, a outra é transitória, se a outra é permanente também, não importa se uma é principiológica, a outra é uma norma regra, não importa se uma é preceitual, se a outra é principiológica, não importa se uma vai organizar o Estado e os poderes, outra vai organizar direitos fundamentais e garantias fundamentais, não importa, são todas diretoras, são todas normas constitucionais. Então, você pode me listar três normas material e formalmente constitucionais e três normas meramente e formalmente constitucionais, nenhuma delas é superior à outra, todas têm o mesmo patamar hierárquico, ok? Todas são normas supremas, todas são normas constitucionais, nenhuma delas se submete a normas superiores, que não existem normas superiores às normas constitucionais e todas elas são superiores a quaisquer normas intraconstitucionais. Está claro? Anotou no teu caderno? Promete que não vai errar isso em prova? Não há superioridade hierárquica de uma norma constitucional sobre outra, independente da característica, do perfil, da classificação da norma constitucional analisada. Agora, a pegadinha derradeira, para eu sair desse tema e passar para uma outra classificação, que é quanto a execuibilidade, aplicabilidade e eficácia, a mais cobrada em prova. Antes de eu chegar lá, um ponto final aqui, uma pegadinha final. Preste atenção. Quando a gente analisa as normas infraconstitucionais, aquelas que estão nas leis, nas resoluções, nos decretos legislativos, em tratados internacionais que não têm equivalência emenda, aquelas que estão em medidas provisórias, quando a gente analisa as normas infraconstitucionais, algumas delas, a gente olha e a gente para e pensa, essas poderiam estar na Constituição. Olha, eu tenho algumas normas no Código tal, na Lei de Normas Gerais tal, que se essa norma estivesse dentro da Constituição, seria uma boa. E eis que, de repente, você se convence que uma determinada norma infraconstitucional, ela não tem forma de Constituição, ela não está dentro da Constituição, ela não é norma constitucional, olha o nome, norma infra, infra, intraconstitucional, você se convence que, em razão do conteúdo, do perfil dela, ela poderia estar na Constituição. Como que você chama essa norma? Uma norma meramente, meramente, simplesmente, meramente, materialmente constitucional. Mas ela não é formalmente constitucional, ela não está dentro da Constituição, ela não integra a Constituição do país, logo, ela não é norma constitucional. Quando eu falo de uma norma que tem apenas conteúdo de Constituição, se eu estou dizendo que ela só tem conteúdo que justificaria que ela estivesse na Constituição, eu estou dizendo que ela não tem corpo, não tem forma de Constituição, então eu estou dizendo que ela não é norma constitucional. Então, cuidado com essa pegadinha traiçoeira demais em prova que dá muita rasteira em candidato bom. As chamadas normas meramente, materialmente constitucionais não são normas constitucionais. Eu estou falando de normas que estão em leis ordinárias, em leis delegadas, em leis complementares, que são veiculadas em medidas provisórias, que podem estar em resoluções, em decretos legislativos, em tratados internacionais e infraconstitucionais, que eu estou reconhecendo que pelo perfil, pela grandeza do conteúdo, pelo valor, pelo perfil, matriz organizativa que essas normas têm, elas poderiam estar na Constituição. Eu estou dizendo que são normas que cairiam muito bem numa PEC, numa reforma política, numa reforma tributária, preparada na Constituição, mas não foram. Eu estou falando de uma norma que está na lei ordinária número tal, na lei complementar número tal, então elas são normas infraconstitucionais, mas porque tem uma materialidade típica, própria, do que poderia ser uma norma constitucional, eu chamo ela de uma norma meramente materialmente constitucional. E por que tem uma pegadinha enorme nisso? Porque quando eu falo constitucional, você já pensa que ela é norma constitucional, mas eu estou chamando essa norma infraconstitucional de norma meramente materialmente constitucional, para dizer que apesar de ela não ser norma constitucional, ela poderia ser, e não seria uma escolha infeliz constitucionalizá-la, colocando-a na Constituição através da aprovação de uma emenda, entenderam? Então, as chamadas normas meramente materialmente constitucionais, não são normas constitucionais, são normas que estão aninhadas, abrigadas em fontes infraconstitucionais, como por exemplo, nas leis, nas resoluções, nos decretos, nos tratados infraconstitucionais, e que poderiam ser constitucionalizadas, caso veiculadas por uma emenda sendo inseridas no corpo constitucional. Então, olha que bonito, o que significa a constitucionalização de normas meramente materialmente constitucionais, que você já entendeu, perdoe a repetição e insistência, que são normas infraconstitucionais, o que significa e como se faz a constitucionalização de normas meramente materialmente constitucionais? Como é que eu posso fazer a constitucionalização? Como é que eu posso constitucionalizar uma norma meramente materialmente constitucional, cara? Colocando ela dentro da constituição. E como é que eu posso fazer isso? Aprovando uma emenda que veicule essa norma dentro do corpo da PEC que, aprovada virando emenda, passa a integrar o sistema normativo constitucional, passando a ficar abrigado em algum artigo. Então, na prova, o fenômeno da constitucionalização de normas meramente materialmente constitucionais é o fenômeno de conversão de uma norma infraconstitucional em norma constitucional em razão do conteúdo, da materialidade que essa norma sempre teve, que justificava que ela pudesse ser tratada como norma constitucional e esse fenômeno de conversão dela, fazendo com que ela deixe de ser infra para passar a ser constitucional, sendo, portanto, constitucionalizada, se dá através da aprovação de emendas constitucionais que veiculam essas normas, trazendo-as para dentro da constituição. Aprendeu, bebê? Entendeu, neném, o que é que é constitucionalização de norma meramente materialmente constitucional? Entendeu que falar de uma norma meramente, apenas, simplesmente, meramente materialmente constitucional é falar de uma norma que não tem forma de constituição e como você aprendeu na aula passada que o Brasil adota o sentido formal de constituição, as normas que não têm forma não são normas constitucionais. Então, você entendeu que falar de norma meramente materialmente constitucional não é falar de norma constitucional, é falar de uma norma infra constitucional que pode se tornar norma constitucional se uma emenda colocar ela dentro da constituição. E essa conversão da norma infra em norma consti é o que se chama de constitucionalização de norma meramente materialmente constitucional, que deixa de ser infra e passa a ser consti. Duvido que você reça a questão na prova. A última fala sobre essa pauta. Deixa eu ver se o teu raciocínio está preparado. Vem comigo. Eu falei há pouco que as normas formal e materialmente constitucionais e as normas meramente e formalmente constitucionais são normas que estão na constituição, são normas constitucionais. E falei agora que as normas meramente materialmente constitucionais são normas infraconstitucionais, não estão na constituição. Olha para esses dois dedos aqui em cima e esse dedinho aqui embaixo. Esses dois dedos aqui em cima, norma formal e materialmente constitucional, norma meramente e formalmente constitucional, são normas constitucionais. Olha esse dedinho, norma meramente e materialmente constitucional, está abaixo, não é norma constitucional. O que eu lhe ensinei aqui há 15 minutos atrás? Toda e qualquer norma constitucional é hierarquicamente superior a toda e qualquer norma infraconstitucional. então entenda, toda e qualquer norma que está na constituição é hierarquicamente superior a toda e qualquer norma que não está dentro dela. Nesse sentido, seja a norma constitucional uma norma formal e materialmente constitucional, seja ela uma norma meramente formalmente constitucional, se ela é norma constitucional, ela é hierarquicamente superior a essa. E se essa aqui é uma norma meramente materialmente constitucional, ela é uma norma infraconstitucional. Então ela é hierarquicamente inferior a essas aqui. Conclusão, silogismo socrático óbvio, toda e qualquer norma meramente materialmente constitucional é hierarquicamente inferior a toda e qualquer norma meramente formalmente constitucional ou formal e materialmente constitucional. Olha que pegadinha linda. Toda e qualquer norma meramente materialmente constitucional é hierarquicamente inferior a toda e qualquer norma meramente formalmente constitucional. Por quê? Porque toda norma infraconstitucional é hierarquicamente inferior a toda norma constitucional. E uma norma meramente materialmente constitucional é infra e uma norma meramente formalmente constitucional é const. matamos avancemos passemos a falar a partir de agora de uma outra linha de classificação importantíssima das normas constitucionais classificação quanto a execuibilidade aplicabilidade e eficácia a mais importante de todas a que mais é trabalhada em questões de prova há duas classes de normas constitucionais quanto ao critério da execuibilidade há as chamadas normas auto-execuíveis e em contrapartida as normas não auto-execuíveis só existem dois tipos de normas constitucionais as auto-execuíveis e as não auto-execuíveis eu me atreveria a dizer que talvez 99% de todas as normas constitucionais de todas as constituições do mundo são auto-execuíveis e talvez no máximo 1% se bobear nem isso no máximo 1% de todas as normas constitucionais que existem em todas as constituições do mundo são não auto-execuíveis eu vou lhe dar já já o conceito do que é auto-execuível e não auto-execuível essa foi uma análise e dessa análise decorreu a classificação desenvolvida no direito norte-americano por um professor chamado Thomas Culley Mr. Dr. Thomas Culley ele analisando as normas constitucionais as subdividiu em self-executive provisional constitucional rules e not self-executive provisional constitucional rules as self-executive rules e as not self-executive rules seriam o que? as self-executive auto-execuíveis são aquelas normas que estando na constituição com a mera entrada em vigor da constituição elas imediatamente passam a se aplicar regendo os fatos os atos as situações da vida na sociedade no próprio estado para as quais elas foram direcionadas a reger não dependendo de que uma lei de que uma fonte infraconstitucional estabeleça o caminho o modus operandi para que então e a partir de então elas possam se aplicar as self-executive provisional constitucional rules as self-executive auto-execuíveis são as normas constitucionais que com a mera entrada em vigor da constituição começou o show preem start a constituição entrou em vigor pum ela já se aplica e começa a produzir os efeitos automaticamente elas não dependem de que ocorra um fato futuro de um acontecimento futuro para ganharem autorização para poderem se aplicar elas não dependem de que sejam conduzidas por uma lei que dirá qual o caminho qual o modo como que elas devem ser aplicadas elas são aplicáveis de per si a norma constitucional com a mera entrada em vigor da constituição salta da constituição e passa a se aplicar e reger aqueles fatos da sociedade aqueles fatos do estado que ela foi estruturada para disciplinar então tem lá a determinada norma na constituição que foi colocada para disciplinar o direito à vida tem lá uma determinada norma na constituição que foi estabelecida para disciplinar o funcionamento do poder legislativo se com a mera entrada em vigor da constituição essa norma não depende do feitio de uma lei ordinária de uma lei complementar de uma resolução do senado de um decreto legislativo do congresso nacional para que ela possa ser aplicada e com a mera entrada em vigor da constituição ela de per si sozinha já é autorizada a se aplicar e produzir os seus efeitos e ter eficácia concreta naquelas relações que ela veio disciplinar aquelas situações atos, fatos para os quais para as quais ela foi projetada para incidir para atuar e ela pode fazer isso de imediato não dependendo de um evento futuro de um fato futuro de um acontecimento x, y, z ela é auto-exequível a imensa maioria das normas que no exercício do poder constituinte o povo coloca numa constituição são normas que são colocadas para que com a constituição estando em vigor elas produzam automaticamente os seus efeitos elas se apliquem sem que elas dependam de alguém que conduz a aplicabilidade delas a aplicabilidade é direta do texto constitucional para o fato o ato o acontecimento que elas têm que disciplinar elas não dependem da ocorrência de um evento futuro de um fato futuro para que elas ganhem permissão de aplicabilidade então o que é uma norma auto-exequível é a norma constitucional que não é dependente do feitio de outra norma da criação de um órgão da implementação de uma política pública do agir de um agente o simples fato de a constituição existir está em vigor ela já se aplica ou seja é a constituição viva pulsando produzindo naturalmente seus efeitos é a constituição se auto-aproduzindo nos casos reais nos casos concretos guiando a vida em sociedade e guiando a vida dentro do estado dentro da administração pública dentro do governo dessa sociedade só que nem toda norma é assim existem normas que diria Thomas Culley hey pay attention not self-executive not self-executive provisional constitucional role no you cannot do it wait wait baby wait existem existem algumas raras normas que o constituinte coloca na constituição dizendo ei calma a constituição entrou em vigor mas você não se aplica para você ser aplicado é necessário que faça uma lei que faça uma fonte normativa infracondicional dizendo qual o melhor caminho para que você tenha sua aplicabilidade bem definida você depende dessa lei para poder ser aplicada enquanto essa lei não for feita você sozinha não anda você precisa de alguém que medie conduza intermedie a sua aplicabilidade olha para mim está a ver que a constituição acabou de entrar em vigor sim estou vendo posso me aplicar não você como está aí não é suficiente para ter aplicabilidade você precisa ser conduzida guiada por um caminho a ser estabelecido por alguém que dirá que caminho é esse no momento futuro então você é uma norma constitucional que não depende só de você própria para se aplicar e produzir efeitos você é dependente de terceiro e você vai ficar aguardando que ocorra um evento futuro um fato futuro para que você possa ser aplicado e só se aplicará nos moldes dentro do direcionamento dos limites do caminho que o terceiro ensinar e eu constituinte vou dizer isso e vou dizer quem é o terceiro esse terceiro pode ser uma lei complementar pode ser uma lei que possa ser simplesmente uma lei ordinária pode ser uma resolução pode ser um decreto legislativo mas enquanto esse terceiro não atuar não aparecer dizendo como você se aplica tu está parado aí na constituição você sozinha não se auto-executa entenderam? essa teoria melhor essa classificação essa classificação cai melhor essa classificação desenvolvida no direito norte-americano por Thomas Coley que distinguiu as normas constitucionais em duas classes as auto-execuíveis e não auto-execuíveis foi estudada por um dos mais fantásticos constitucionalistas brasileiros do século XX e também porque não dizer do século XXI o professor José Afonso da Silva o professor José Afonso da Silva estudando essa classificação promovida no direito norte-americano por Thomas Coley ele melhorou essa classificação e adaptou essa classificação dando uma afeição brasileira para essa classificação José Afonso da Silva pegou as normas não auto-execuíveis e percebeu que se elas não são auto-execuíveis já que elas são dependentes que aconteça algo que alguém haja para que elas possam se executar ele percebeu que as normas não auto-execuíveis elas ficam com a sua aplicabilidade prejudicada a construção entra em vigor mas essas normas não se aplicam é como se você comprasse um telefone que você ligou ele está funcionando mas tem duas funções que não funcionam então José Afonso da Silva percebeu que as normas não auto-execuíveis sofrem uma prejudicialidade na sua aplicabilidade e aquilo que eu não estou aplicando não produz os principais efeitos pode até produzir alguns efeitos secundários acessórios por simplesmente existir vai produzir alguns efeitos sim mas os efeitos principais que se espera sejam concretizados com a aplicabilidade concreta dessa norma eles não se materializam então José Afonso da Silva percebeu que quando um constituinte projeta dentro do seio constitucional uma norma não auto-execuível o que se faz é impedir uma imediata aplicabilidade e eficácia essa possibilidade de aplicação dessa norma e com a aplicabilidade a produção concreta dos principais efeitos ela fica postergada adiada diferida para um momento futuro a aplicabilidade dessa norma e a eficácia ou seja a produção concreta de efeitos decorrente da aplicação a aplicabilidade e a eficácia dessa norma fica dependente de que alguém haja que algo seja feito que uma lei seja feita para ensinar como ela se aplica e essa aplicabilidade só se dará a partir do momento em que essa lei essa resolução for feita dizendo como se aplica a norma então a norma sozinha de per si não é capaz de se aplicar essa aplicabilidade fica prejudicada ela fica obstada ela fica diferida para momento futuro e dependente de algo alguém que ensine como ela se fará é uma aplicabilidade a ser conduzida a ser intermediada por uma lei por uma resolução por um agir da administração e aí José Afonso da Silva disse as normas não auto-execuíveis são normas de aplicabilidade diferida e indireta indireta o que é indireto é aquilo que eu faço através de outro de alguém não por mim sozinho quando a união cria uma autarquia para através da autarquia administrar eu falo que a autarquia viabiliza uma administração direta ou indireta indireta a união não faz por si através de um órgão federal faz por uma outra pessoa autarquia então a união através da autarquia age a administração federal indireta feita por outra quando a norma constitucional para ser aplicada depende de um regulamento a ser estabelecido de um caminho a ser definido de um regramento a ser fixado por uma lei por uma resolução por um decreto ela não se aplica diretamente de per si ela sozinha não é capaz de se aplicar ela vai ser aplicada no caminho nos moldes definidos pela lei então é a lei que diz como ela se aplica ela é aplicada através da lei aplicabilidade indireta se com a entrada em vigor da constituição essa norma que é não autoexequível não pode ser imediatamente aplicada ela não tem aplicabilidade imediata ela fica com aplicabilidade diferida postergada adiada para o momento futuro então aprenda as normas não autoexequíveis são normas de aplicabilidade diferida para o futuro adiada postergada para o futuro e indireta a norma sozinha não é capaz de se auto aplicar quem vai dizer como que ela se aplica definindo o caminho o modo de aplicação é alguém que não ela alguém abaixo dela vai dizer vem comigo que eu mostro como é que você se aplica então as normas não autoexequíveis foram classificadas no direito constitucional brasileiro como normas de aplicabilidade diferida e indireta veja que diferida significa uma coisa indireta significa outra diferida quanto ao momento indireta quanto a dependência de outrem para estabelecer o modus operandi da aplicação sem esse outrem não se aplica prof você pode me dar um exemplo posso dar vários vou escolher um aqui que é o mais didático de todos não tem exemplo mas didático para sinalizar a você o que é norma constitucional não autoexequível de aplicabilidade diferida e indireta do que o exemplo da norma constitucional anote aí por favor do artigo 153 em inciso 7 153 em inciso 7 da constituição que diz que a união pode instituir um imposto para incidir sobre grandes fortunas desde que e somente a partir de quando for aprovada uma lei complementar no congresso nacional definindo o que é fortuna e definindo quando que ela é pequena média ou grande enquanto não houver a aprovação da lei complementar definidora do que são grandes fortunas a norma constitucional que concede à união competência para cobrar imposto sobre grandes fortunas não se aplica e não produz seus principais efeitos a união só poderá cobrar o imposto sobre grandes fortunas após se definir o que são grandes fortunas através de uma lei complementar ao olhar a norma do artigo 153 inciso 7 da constituição o que percebo é uma norma que está ali desde 5 de outubro de 88 mas até hoje nunca foi aplicada e talvez nunca seja e só será se um dia for aprovada uma lei complementar que defina o que são grandes fortunas perceberam a aplicabilidade dessa norma é dependente da aprovação de uma lei complementar está condicionada a aprovação de uma lei complementar aí não basta aprovar a lei tem que ser eficiente na missão que foi dada a ela definir o que é fortuna para fins de tributação e definir quanto ao quantitativo quando é que é pequena média ou grande definido não por um parecer doutrinário por uma opinião de um jurista definido não por um decreto do presidente da república ou uma portaria do ministro definido pelo congresso nacional aprovando lei complementar o que é grande fortuna a partir desse momento ficará autorizada a aplicabilidade da norma constitucional nos termos indicados na lei complementar definidora do conceito de grande fortuna é como se eu dissesse assim numa simbologia olha que bonitinho olha que bonitinho aqui está a norma constitucional aqui está lá o artigo parágrafo inciso a linha que abriga essa norma então aqui em cima está a constituição aqui estão os fatos da vida em sociedade a vida real na nossa cotidiana né coexistência a constituição está aqui tem uma norma aqui que foi feita para disciplinar esse fato uma pessoa ter grande fortuna essa norma diz a união pode e deve cobrar imposto só que essa norma para poder se aplicar sobre esse fato ela tem uma condição o constituinte disse artigo 153 a união pode criar imposto para cobrar o imposto sobre quem tem grande fortuna alguém ter grande fortuna a união pode cobrar o imposto essa norma tem como principal objetivo né o principal efeito concreto dela será ela permitir que a união cobre x por cento da grande fortuna para receber para si para com esse dinheiro custear a despesa do orçamento mas para que a união possa aplicar essa norma para que essa norma se aplique a união possa cobrar o imposto sobre quem tem grande fortuna é preciso que uma lei complementar seja feita para definir o que é grande fortuna grande fortuna é o que para fim de tributação que é fortuna quais riquezas entram no conceito de fortuna para fim de tributação criptomoeda entra ações do metaverso entra bitcoin entra terra gado animal joia ouro dinheiro ações cotas mercado de futuro rendimentos em frutos precipiandos do mercado financeiro caralho que porra é fortuna quando é que é pequena média ou grande a partir de quantos reais então o que vai fazer com que essa norma constitucional se aplique sobre esse fato que é o fato para o qual ela foi projetada para se aplicar o fato de alguém ter grande fortuna para que essa norma se aplique é necessário que olha quem vai aparecer aqui uma lei complementar é como se a lei complementar fosse o carrinho que vai aterrissar aqui vai estacionar aqui na garajinha desse artigo vai dizer vem entra entra você é a norma constitucional minha passageira eu sou a lei complementar o veículo que vou levar você até a grande fortuna que eu estou dizendo o que é eu vou lhe mostrar o que é a grande fortuna esse carrinho é a lei complementar que media intermedia viabiliza conduz a aplicabilidade da norma constitucional essa norma que diz que a união pode cobrar imposto sobre grande fortuna nos termos que o carrinho que a lei complementar definir essa norma só se aplica da maneira que essa lei complementar disser porque ela que vai dizer o que é grande fortuna ela que vai mostrar onde está quem tem grande fortuna então a norma se aplica através dela então é a aplicabilidade não diretamente da norma constitucional para o fato social ter grande fortuna a norma constitucional chega a esse fato através desse carrinho que diz o que é exatamente esse fato é uma aplicabilidade que não é direta da constituição ao fato social entre a constituição e o fato social tem o carrinho tem a lei complementar é a lei complementar que viabiliza a aplicabilidade então é a aplicabilidade conduzida mediada intermediada pela lei complementar por isso ela é indireta entre a norma constitucional e o fato social tem alguém no meio e se você tirar a norma não se aplica então não tem aplicabilidade direta da constituição para o fato social é indireta através da lei complementar por isso norma de aplicabilidade indireta diferida só se aplica no futuro, é diferida, adiada, pós-tergada, jogada para frente, para o dia em que for feita a lei complementar. Então você está aprendendo que toda norma constitucional não auto-execuível, ela é classificada como norma de aplicabilidade diferida e indireta. Ficou claro? Ok. E as normas auto-execuíveis? Bom, quero só reafirmar algo que disse antes. As normas auto-execuíveis são a maioria. A maioria. Como assim a maioria? Ué! O que é que você acha? Para para pensar. O que é que você acha que é razoável? O que é que você acha? O constituinte vai fazer uma constituição, o povo escreve uma constituição e vai encher a constituição de normas não auto-execuíveis. A constituição entra em vigor. O que é que se aplica? Nada. Quase nada. O que é que a gente faz em uma constituição com 100 normas, 80 não auto-execuíveis? Você não tem uma constituição sendo aplicada. Ela entra em vigor e não produz efeitos. É óbvio que a imensa maioria, a quase totalidade das normas constitucionais de uma e de qualquer constituição, de qualquer país do mundo, são normas auto-execuíveis. A constituição é feita pelo povo para quando ela entra em vigor ela começar a produzir efeitos. As normas dela passam a se aplicar e a constituição passa a reger a vida em sociedade. O Estado se submete à força normativa da constituição. O raro, o excepcional, é quebrando essa regra, incutir excepcionais normas não auto-execuíveis que você entende no momento constituinte, que elas precisam estar ali, mas não devem ainda ser aplicadas de imediato, porque você quer que se espere, que se aguarde um pouquinho, que algumas experiências sociais, jurídicas, políticas, econômicas aconteçam, para que você tenha uma melhor resposta para entender qual é o melhor caminho para aplicar essa norma. Então você diz, olha, vou botar essa norma aqui, pela importância que tem já botar aqui, de sinalizar qual é a direção, qual é o caminho, mas eu ainda não quero que ela se aplique, eu quero que aconteça o evento futuro tal, eu quero que o legislador, no momento mais certo aí, amadureça com as experiências dos próximos dias, dos próximos meses, dos próximos anos, qual é o melhor caminho? Aí ele vem e faz lá a lei complementar, diz o que é grande por tudo e permite que essa norma se aplique. Mas isso não é regra, isso é exceção. Como regra, as normas são auto-execuíveis. E qual é a característica das normas auto-execuíveis? É a característica oposta à das não auto-execuíveis. Elas têm aplicabilidade direta e imediata. Então, eu vou usar o nosso slide aqui para fazer um gráfico simples, rapidinho, de um minuto. Você vai copiar comigo. A gente tem trabalhado nas aulas com quadros sinóticos importantes, mapinhas mentais que ajudam a memorizar o conteúdo das aulas. E você vai comigo aqui, vamos lá, vamos para a nossa lousa digital. A gente já teve aqui, em aulas passadas, na aula 1, na aula 2, agora estamos indo para a aula 3, a gente já teve aqui, olha que bacana, mapas mentais bem legais, bem legais. Então, agora a gente vai passar a fazer um rápido mapa que subdivide, agrupa essas duas classes, ok? Quanto à execuibilidade ou não auto-execuibilidade e à aplicabilidade, beleza? Bom, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Ok. 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 Normas constitucionais. E aí E aí Normas constitucionais Auto-execuíveis Não Auto-execuíveis Auto-execuíveis Isso aqui é regra Isso aqui é Exceção E aí E aí E como é que fica Quanto à Aplicabilidade Bem fácil Aplicabilidade Direta Norma constitucional E a Não auto-execuível Ela tem Aplicabilidade Indireta Ou dependente Também chamada de Conduzível Conduzível E E Diferida Pós-terregada Pós-terregada Então percebam Num gráfico Simples A Classificação Que é Trabalhada Pelo teu Examinador Na tua Prova Então, as normas constitucionais auto-exequíveis têm aplicabilidade direta e imediata, de per si e automática, com entrada em vigor da Constituição, e as normas não auto-exequíveis têm aplicabilidade indireta, dependente, conduzível por alguém e diferida, pós-terregada para o futuro. Deixa eu fazer a minha assinatura aqui. Para a gente fazer o print de tela. Me joga um pouquinho maior aqui nessa tela de hoje, aumenta esse pip um pouquinho para a gente fazer aquele print de tela, para eu poder passar adiante e seguir com a nossa explicação para falar de eficácia. Vimos agora execuibilidade, vimos agora aplicabilidade, e agora a gente vai falar de eficácia das normas constitucionais. O professor José Afonso da Silva... O professor José Afonso da Silva, ele, quando trouxe a classificação dos Estados Unidos do professor Thomas Colley, de normas auto-exequíveis e não auto-exequíveis, o professor José Afonso da Silva disse, olha, as auto-exequíveis têm aplicabilidade direta e imediatas, não auto-exequíveis, indireta e diferida. Como é que fica a eficácia? O que é eficácia, minha gente? Eficácia é a expressão que a gente utiliza para que falemos da produção de efeitos concretos, efeitos na prática. Eficácia é o que está produzindo efeitos reais na prática, está acontecendo. Quando eu analiso a norma apenas na lei, sem ser aplicada, apenas descrita quanto ao seu conteúdo no texto, em abstrato, aquilo não é eficácia ainda. Pelo menos a eficácia principal, não. Então, eficácia é a observância da produção dos efeitos, é a geração de efeitos concretos, ok? Como é que fica a produção de efeitos dessas normas constitucionais? Joga essa imagem cheia para mim agora, de oi. O professor José Afonso da Silva, ele disse assim, olha, as normas constitucionais não auto-exequíveis, as normas constitucionais não auto-exequíveis, aquelas que têm aplicabilidade diferida para o futuro, indireta, dependendo que aconteça algo, que se faça algo para que ganhe autorização de aplicabilidade, elas não produzem os seus principais efeitos, até que aconteça esse evento futuro que concederá aplicabilidade a elas. Então, enquanto não ocorrer o fato, o evento que vai autorizar a aplicabilidade, fica impedida a produção dos principais efeitos. Então, a principal linha de eficácia, os efeitos principais, o chamado mandamento nuclear, eficacial, o núcleo dos efeitos, não tem como se produzir. Agora, essa norma constitucional, por simplesmente existir, ela já produz alguns efeitos acessórios, paralelos, que não dá para negar que produz. Então, olha a sabedoria do professor José Afonso. Ele disse assim, olhe para essas excepcionais normas constitucionais, que são as normas não auto-exequíveis, normas de aplicabilidade diferida, postergada, indireta, dependente de algo ou alguém. Enquanto não acontecer o evento futuro que tornará possível aplicar essas normas, ou seja, nesse interregno temporal entre a promulgação e a entrada em vigor da Constituição, e o dia lá no momento futuro em que se torne possível aplicar essa norma, nesse intervalo de tempo, ela não tem como produzir os seus principais efeitos, ainda que produza, vou dar exemplos, alguns efeitos acessórios, secundários, de menor importância, mas importantes também. Então, José Afonso disse, o campo de produção de efeitos não é pleno, não é completo, fica limitado. Como assim, professor? Olha, toda norma constitucional, ela, quanto aos seus efeitos, ela pode ser analisada em dois espectros. Eu posso dividir essa eficácia em dois planos. O efeito principal, que é aquilo que se espera que ela produza, ela foi criada para aquilo, ela foi criada para produzir esse efeito, para quando se aplicar, gerar esse resultado concreto. É a eficácia principal. E há os efeitos acessórios, secundários, que toda norma constitucional, por simplesmente existir, já produz. Vou dar exemplos aqui, tá? Então, as normas constitucionais não autoexequíveis, que estão com aplicabilidade diferida para o futuro, independente que aconteça algo, enquanto esse momento futuro não chegar, e se algo não ocorrer, elas continuarem impedidas de terem a sua aplicabilidade, elas não produzem os efeitos principais, só produzindo efeitos acessórios. Então, a produção dos efeitos, é dizer, a eficácia fica limitada. No que consiste falar em eficácia limitada? Cuidado, pelo amor de Deus, não é eficácia inexistente. Limitado não é inexistente. Inexistente é o que não existe. Inexistente é o que não existe. Limitado é o que existe, mas não produz todos os efeitos. é limitado, ok? As normas constitucionais de aplicabilidade diferida têm eficácia limitada. Elas produzem efeitos secundários, acessórios, os de menor importância, ainda que sejam também importantes, mas não produzem os efeitos principais, até que ganhem autorização de aplicabilidade. Deixa eu te dar o mesmo exemplo, super didático, de minutos atrás, me referindo à norma do artigo 153, inciso 7, que diz que a União pode instituir imposto sob grandes fortunas nos termos de lei complementar. Preste atenção. Se eu estou dizendo que a União pode instituir imposto sob grandes fortunas nos termos de lei complementar, eu estou condicionando ao feitio da lei complementar que definirá o que é fortuna, escaloná-la em pequena, média ou grande, eu estou condicionando a esse fato futuro, a aprovação de uma lei complementar que defina com exatidão o que é grande fortuna. Eu estou condicionando a isso, estou condicionando o que a isso? A aplicabilidade da norma. E o que é a aplicabilidade da norma? É a União cobrar o imposto de uma pessoa que tem a grande fortuna, mas para a União poder cobrar o imposto de quem tem grande fortuna, ela tem que saber o que é grande fortuna e quem tem. Então, eu estou condicionando a produção do principal efeito da norma. Qual é o principal efeito? A União cobrar e arrecadar o dinheiro, arrecadar X% de uma grande fortuna. Então, qual é a eficácia principal? Qual é o efeito principal decorrente da aplicabilidade dessa norma? Arrecadar X% de uma grande fortuna. Então, eu condicionei a aplicabilidade, logo, a produção do principal efeito. O principal efeito é aquele que se produz quando a norma é aplicada, porra. Eu estou condicionando a aplicabilidade, logo, a eficácia principal dessa norma ao feitio da lei complementar. Então, essa norma está com a aplicabilidade diferida para o futuro, dependente do feitio dessa lei complementar. Só que, enquanto não vem essa lei complementar definindo o que é grande fortuna e, portanto, essa norma constitucional não se aplica e, portanto, não produz o efeito principal, ela já está produzindo alguns efeitos. É mesmo, prof? Claro. Gente, não existe norma sem eficácia. Se ela simplesmente existir, foi criada, já produz efeitos. O simples fato de você colocar uma norma na Constituição, ela já produz uma porrada de efeitos. É mesmo, é claro, é óbvio. A gente dá o exemplo aqui para você não errar isso em prova, para você entender o que é eficácia limitada, o que é norma constitucional de aplicabilidade diferida e eficácia limitada. Continue comigo no exemplo da norma do artigo 153, inciso 7, para não bagunçar a sua cabecinha. Fica no mesmo exemplo comigo. Essa norma existe desde 5 de outubro de 88. Ela é uma norma originária. Estamos em 2023. Há exatamente 35 anos que essa norma foi colocada na Constituição oriunda da Assembleia Nacional Constituinte. Essa norma nunca se aplicou. Ela nunca teve aplicabilidade. Logo, o principal efeito que se espera da aplicabilidade dessa norma, que é a União cobrar o imposto, nunca aconteceu. Mas desde 88 que essa norma vem servindo como parâmetro, referência. Ela não está na Constituição. Ela é parâmetro. Ela é referência. Para controle de constitucionalidade e para controle de recepção ou não recepção da legislação anterior. Oi? Olha esse primeiro efeito que ela produz. Vamos imaginar aqui, imagine você, que a União aprove hoje uma lei ordinária definindo o que são grandes fortunas e autorizando a incidência do imposto. Eu te pergunto. a lei ordinária número 20 mil. Estou chutando o número 20 mil lá para frente. Não chegamos ainda nisso. Nesse momento, em 2023, não existem 20 mil leis. Um dia, certamente, chegaremos na lei 20 mil. Bom, imagine que foi aprovada a lei número 20 mil ou na sua prova, como o examinador costuma fazer, a lei número 1, 2, 3, 4, 5, imaginária. E essa lei ordinária, número 20 mil, definiu que são grandes fortunas e autorizou a aplicabilidade do imposto. Essa lei é constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Porque o artigo 153, inciso 7, exigiu que, para definir grandes fortunas, para que, a partir dessa definição, a União possa cobrar um imposto, a lei definidora seja uma lei complementar. Então, por que essa lei ordinária, número 20 mil, no meu exemplo, é inconstitucional? Você aprendeu na aula passada. O que é que é inconstitucionalidade? O fenômeno que ocorre quando algo, alguém, uma lei ou algum ato da administração, viola uma norma constitucional. O que é que é inconstitucionalidade? O vício que consiste na violação a uma norma constitucional. Quando eu tenho a inconstitucionalidade, eu tenho dois elementos sendo analisados, o ato violador e a norma violada. Inconstitucionalidade é uma colisão desrespeitosa de algo com alguém. Alguém, uma norma constitucional atingido por alguma lei, um ato administrativo, uma decisão judicial, uma medida provisória, o que quer que seja. Por que essa lei, número 20 mil, é inconstitucional? Porque ela está violando uma norma constitucional. Porque se não violar uma norma constitucional, não tem inconstitucionalidade. Lembra da aula passada? Que não existe inconstitucionalidade por violação ao preâmbulo, porque não há norma constitucional no preâmbulo. Se essa lei, número 20 mil, que como lei ordinária definiu que a grande importuna autorizou a União a cobrar o IGF é inconstitucional, é porque ela está violando a norma constitucional. E que norma é essa? A norma que está com aplicabilidade diferida desde 5 de outubro de 88, que ainda não ganhou permissão para ser aplicada 153, inciso 7. E se sabe o que vai acontecer se, por exemplo, o Conselho Federal da OAB resolver ajuizar uma ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, atacando diretamente essa lei ordinária número 20 mil, dizendo ao Supremo, Supremo, peço de imediato na petição inicial dessa ADI, que já concedam a cautelar para suspender esta porra desta lei. E no mérito, declare a lei inconstitucional, julgue procedente dessa ADI, afaste a lei do mundo jurídico. O ministro relator vai dizer qual é o objeto que você está questionando que é inconstitucional? A lei número 20 mil. Ok. Qual é o parâmetro do controle que você está dizendo que está sendo violado? Qual é a referência? Qual é a norma constitucional a ser protegida? Que eu vou analisar se o objeto viola ou não. Artigo 153, inciso 7. Ok. Concordo com você. Lá está se dizendo que para definir grandes fortunas tem que ser lei complementar. Essa lei é ordinária. Zero dúvida. Então, seus argumentos jurídicos para sustentar o pedido de declaração de inconstitucionalidade são esses, né? Uma lei ordinária atua em matéria reservada à lei complementar, violação à reserva de lei complementar. Você está alegando aqui uma inconstitucionalidade formal. Isso, que concordo com você, me convenceu, julgo procedente, declara a inconstitucionalidade da lei. Por que que essa lei ordinária número 20 mil está sendo declarada inconstitucional e está sendo afastada do mundo jurídico? Porque ela violou a norma constitucional do artigo 153, inciso 7. Então, apesar de essa norma constitucional ainda não ter aplicabilidade, ela já é parâmetro, ela já é referência para o controle de constitucionalidade. Ela já produz um efeito, ela já está dizendo ao Congresso, não tente fazer o que eu estou mandando fazer por lei complementar através de uma ordinária. Ela já está dando uma ordem, façam a lei complementar para definir o que é grande fortuna. No momento certo, façam a lei. Quando já houver, após as experiências sociais, econômicas vividas, necessárias, suficientes, façam a lei complementar para definir o que é a grande fortuna para que, enfim, essa norma se aplique. Entendeu? Então, a norma constitucional, por simplesmente estar ali na Constituição, ela já é referência para o controle de constitucionalidade. Ela já é parâmetro referencial para o controle. Você quer ver outro exemplo? Se hoje, no seu município, foi aprovada uma lei na Câmara de Vereadores, um projeto de lei, o prefeito sancionou, promulgou, publicou, entrou em vigência, no dia de sua publicação, hoje está aprovada no seu município uma lei criando um imposto municipal sobre grandes fortunas. No seu estado, foi aprovada uma lei estadual criando um imposto estadual sob grandes fortunas. Essas leis de municipal e estadual, ora exemplificadas, são compatíveis com a Constituição? Não. Se for ajuizado uma ADI em face dessa lei estadual, uma ADPF em face da municipal, porque não cabe ADI em face de lei municipal, tem que ser ADPF no controle abstrato. Essas ADI e ADPF serão julgadas como? Procedentes. A ADI vai ser julgada procedente, vai ser declarada em constitucionalidade da lei estadual. A ADPF vai ser julgada procedente, vai ser declarada em constitucionalidade da lei municipal, leis que criaram o IGF estadual e o município. Por quê? Porque o Supremo vai dizer que o Estado e o município não têm competência para criar esse imposto. Por quê? Porque o Supremo vai dizer que quem recebeu do constituinte competência para criar esse imposto foi a União. O Supremo vai dizer que a norma do artigo 153, inciso 7, apesar de ainda não ser aplicável, já produz efeitos. Por exemplo, demarcar de quem é a competência tributária. Quando o constituinte diz que compete a União instituir imposto sob grandes fortunas nos termos de lei complementar, ele diz que compete a União. Ao dizer que compete a União, essa norma já está produzindo efeito, excluindo competência do Estado e do município. Ela já está afirmando que o Estado e o município não possuem competência para criar o IGF. Se o Estado e o município criarem, violaram essa regra constitucional. É inconstitucional a lei municipal, é inconstitucional a lei estadual. E qual vai ser o parâmetro do controle de constitucionalidade nessas leis? Lá no controle abstrato do Supremo, provocado pela ADI, em face da lei estadual, a DPF da lei municipal, ora exemplificadas aqui nessa narrativa. O parâmetro vai ser o artigo 153, inciso 7, que apesar de abrigar uma norma de aplicabilidade diferida e que ainda não foi aplicada porque ainda não foi feita a lei complementar federal para definir o que são grandes fortunas, já produz esses efeitos. Você quer ver outro exemplo? Imagine que nós tivéssemos uma lei ordinária anterior à Constituição de 88. Imagine a lei número 5.000 anterior à 88 que estava lá dizendo é proibido cobrar imposto de quem tem grandes fortunas. uma lei anterior à Constituição de 88 dizendo é proibido cobrar imposto de quem tem grandes fortunas. Aí a Constituição de 88 entra em vigor dizendo compete à União instituir imposto sobre quem tem grandes fortunas apenas se dependendo de que uma lei complementar defenda o que é grandes fortunas. Eu lhe pergunto a lei 5.000 do meu exemplo anterior à Constituição de 88 é compatível com o que agora passa a existir na nova realidade constitucional implementada com a entrada em vigor da Constituição de 88? Não. E o que a gente aprendeu na aula 1? Poder constituinte originário. A chegada de uma nova Constituição e a criação de um novo sistema normativo supremo impõe o que? O controle de recepção ou não recepção de toda a legislação infraconstitucional pré-constitucional anterior à Constituição nova. O que é que acontece com essa lei número 5.000? O que aconteceu com todas as leis brasileiras que existiam no momento em que trunvigou a Constituição atual em 5 de outubro de 88. Elas foram submetidas a uma análise a um controle de recepção ou não recepção uma análise de compatibilidade material. O que era materialmente compatível foi recepcionado se renovou a autorização de aplicabilidade eficaz. O que se entendeu como materialmente incompatível ficou não recepcionado e se revogou a autorização de aplicabilidade eficaz. O que é que vai acontecer com essa norma da lei número 5.000 que diz que é proibido cobrar imposto sob grandes fortunas quando entra em vigor em 5 de outubro de 88 o artigo 153, inciso 7 da Constituição dizendo que a União pode cobrar imposto sob grandes fortunas. Essa norma da lei 5.000 é incompatível. Ela é não recepcionada. automaticamente esse artigo 153, inciso 7 está revogando a autorização de aplicabilidade dessa norma que para de ser aplicável porque está não recepcionada em razão da sua incompatibilidade material. Perceberam? a norma já está produzindo efeitos. Então, ela serve como controle de parâmetro para controle de constitucionalidade. Ela serve como parâmetro para controle de recepção ou não recepção do direito infraconstitucional, as normas infraconstitucionais anteriores à Constituição, pré-constitucionais. E ela ainda tem um efeito vinculante, vinculativo, que é o seguinte. Preste atenção que isso é muito importante. O que é que está escrito no artigo 153, inciso 7? Compete a união instituir imposto sobre grandes fortunas. Tem que instituir. Nos termos de lei complementar. Então, o que está dizendo é vamos esperar que uma lei complementar defina o que é grande fortuna. A norma está ali para quê? Para ser uma mera figura ilustrativa? Um enfeite? Ou para produzir efeitos? Para ser aplicada? Toda norma constitucional tem que ser aplicada. Algumas de imediato, algumas no momento futuro. Agora, tem gente que é louca. Tem gente que acha que tem norma que está na Constituição que não é para ser aplicada. Se fosse para nunca ser aplicada, não iria para a Constituição, porra. Norma constitucional não é enfeite, porra. Não é bola de Natal, porra. Porque você bota para enfeitar a árvore e depois do Natal você tira e guarda na gaveta, porra. Norma constitucional não é penduricalho, porra. Norma constitucional existe para ser aplicada, cacete. Não, mas as normas de aplicabilidade existem para ser aplicadas num momento futuro que se entenda como o adequado. Mas esse momento tem que chegar. Pode durar 100 anos, pode durar dois meses, mas ela vai ter que se aplicar. Então, o que o artigo 153, inciso 7, está dizendo o tempo inteiro? Vocês já viveram experiências suficientes para entenderem o que é grande fortuna? Se sim, não há justificativa para não fazer a lei complementar. E aí que você aprende um outro fenômeno que a gente vai estudar na aula de controle de constitucionalidade daqui a alguns encontros, que é a omissão inconstitucional, que é a chamada inconstitucionalidade por omissão. Porque é quando você viola a Constituição, não por fazer uma lei que fere ela, mas por deixar de fazer uma lei que daria vida a ela, que daria aplicabilidade a ela, melhor dizendo. Você pode violar algo não fazendo algo, e sim por deixar de fazer o que tem que ser feito. Uma vez, meu filho me perguntou o que era omissão inconstitucional. Eu fui mostrar para ele que a gente pode violar as pessoas sem fazer nada. Ele dizia, mas como o papai? Naquela época, ele tinha sete anos, eu não tinha como ensinar ele crime omissivo próprio, impróprio, omissão decisória para justificar embargos de declaração. Aí eu falei assim, filhão, você gosta quando todo dia de manhã o papai fala que te ama e que você é o meu grande campeão e que você é o cara mais importante da minha vida e que você é o meu melhor amigo? Ele fala, gosto, papai, eu me sinto tão feliz, eu me sinto importante. Quantas vezes o papai lhe disse de manhã que te ama e que você é o meu melhor amigo, que você é o meu grande campeão e que você é o cara mais importante da minha vida? Aí ele parou, ah, papai, todos os dias. Se amanhã o papai não disser isso, você vai ficar triste? Ele, ah, pai, eu vou estranhar, mas de repente eu vou entender que você está num dia corrido. E se depois de amanhã eu também não disser? E se eu passar 15 dias seguidos sem olhar para a tua cara e sem dizer para você que você é importante para mim, que você é o meu grande campeão? eu falei, pô, pai, não fale isso não, que só de pensar eu já vou chorar. Eu amo quando você diz que você me ama. Eu falei, você percebe que às vezes a gente mata pelo silêncio, a gente machuca pelo silêncio, a gente destrói pelo desprezo. Você não precisa fazer algo para machucar ou ferir ou violar alguém. Você pode destruir algo simplesmente calado. Você pode assistir uma pessoa morrer quando você poderia e até mesmo às vezes deveria dar socorro. Por isso a gente discute a importância de combater, de criar mecanismos de enfrentamento, de omissões que geram prejuízos. As chamadas omissões lesivas, as omissões daninhas, as omissões prejudiciais. Para você ter ideia, algumas omissões chegam a ser consideradas crimes. E é por isso que no direito penal você estuda os crimes omissivos, próprios e impróprios. Também é possível violar a Constituição por omissão. Aí você aprende o fenômeno da omissão inconstitucional. É quando eu violo uma norma constitucional não por fazer algo contrário a ela, mas por deixar de fazer algo que ela exige que seja feito para que ela ganhe aplicabilidade no momento em que eu já tenho como fazer, tenho meios e o caminho para fazer e por uma simples desídia, leviana discricionariedade, eu escolho não fazer. E a norma olha para mim e fala o seu arrombado. Enquanto você não agiu, eu não posso me aplicar. Eu não sou auto-exequível, eu tenho aplicabilidade diferida, caralho. Eu dependo de você, porra. O que você está esperando? Ah, mas a norma é de aplicabilidade diferida, eu faço a lei complementar na hora que eu quiser, na hora que você quiser o cacete, o seu arrombado. Quando o Constituinte disse que cabe à União instituir imposto sobre grandes fortunas, cabe à União instituir. A Constituição está brincando, ela achou que por acaso pode ser um dia, quem sabe, talvez interessante tributar quem tem grandes fortunas. Não, o Constituinte elegeu pessoas com grandes fortunas que são pessoas que têm capacidade contributiva, como pessoas que têm que fazer parte do rol dos soldados contribuintes do erário, porra. Se você me disser que ainda não há meios técnicos para fazer a lei, tudo bem. Se você me disser que ainda não se viveram experiências econômicas suficientes para com confiança, segurança, definir o que é grande fortunas, tudo bem. Eu vou dizer, ainda não é o momento de fazer a lei, a sua omissão é compreensível, a sua omissão é tolerável. Mas se você não conseguir me justificar isso e eu passar na tua cara, olha o filho da mãe, não há o que argumentar, tem como fazer a definição de grande fortunas. O que é que justifica o Brasil não ter até hoje essa lei? Um protecionismo a grandes milionários desse país que financiam campanhas políticas de parlamentares que não fazem a lei para tributar que eles financiam. Qualquer estagiário, qualquer estagiário de direito financeiro que pegue um pouquinho da história do Brasil, a indexação da moeda, a desindexação de plano Bresser, plano Vivaldi, plano Verão, plano Collor, desindexação, FIU, RV, OTN, ORTN, BTN, qualquer pessoa sabe hoje o que é uma fortuna no Brasil, quando é que é pequena, média ou grande. Você até pode não fazer uma definição perfeita, mas você pode definir. Então, toda norma constitucional tem que ter aplicabilidade. As que tem aplicabilidade diferida, botar uma norma dizendo essa norma se aplicará a partir de quando aconteça isso, não significa que essa norma está ali para nunca ser aplicada, senão não teria nenhum sentido colocar na Constituição. Toda norma tem que ter aplicabilidade, algumas, a maioria, aplicabilidade imediata, autoexecuíveis ou outras, aplicabilidade diferida. Ok? Então, aprenda. As normas constitucionais não autoexecuíveis sempre serão classificadas como normas de aplicabilidade diferida, indireta, que tem eficácia limitada. E o que é eficácia limitada? Não é inexistência de eficácia. É, como o próprio nome diz, é autoexplicativo, eficácia limitada. As normas constitucionais não autoexecuíveis de aplicabilidade diferida é indireta. Produzem efeitos? Produzem. Quais? Os acessórios, os secundários, os principais não. só produzirão os efeitos principais a partir de quando ganhar aplicabilidade, o que só será possível quando ocorrer o evento futuro que foi estipulado como necessário para conferir a aplicabilidade a elas. Para a gente fechar, vamos falar das normas autoexecuíveis, que tem aplicabilidade direta e imediata. Como é que fica a eficácia? Bom, o professor José Afonso da Silva subdividiu a eficácia dessas normas em duas famílias. Eu entendo que se deveria dividir em três. eu concordo com alguns autores que criticam respeitosamente o fantástico professor José Afonso, dizendo que a gente teria que falar de três classes e não apenas de duas. Mas, José Afonso da Silva disse, elas se subdividem em normas de eficácia plena e normas de eficácia contida. José Afonso da Silva disse, as normas constitucionais de aplicabilidade imediata, direta e imediata, elas se subdividem em normas de eficácia plena e eficácia contida. eu particularmente entendo e vou lhe justificar e acredito que você vai concordar comigo. Um dia quando eu ouvi isso eu achei isso tão incrível que eu falei, caraca, como é que as pessoas não percebem isso? Eu entendo que a gente tem que falar de norma de aplicabilidade direta e imediata se subdividindo em três classes. Eficácia plena, eficácia contida e eficácia contível. Uma coisa que já foi contida, uma coisa que eu posso conter. Não é igual. O que eu posso comer eu ainda não comi. O que é comível eu posso comer. O que já está comido eu já comi. Um bem que está lacrado, zerado e é usável eu posso usar, não usei ainda. Um bem usado eu já fiz o uso. E se ele era descartável eu não posso usar de novo. O que é comível eu não comi ainda mas posso comer. o que está comido eu já ingeri. O que foi contido é diferente do que é contível, passível de ser contido ainda não foi. Então as normas de aplicabilidade direta e imediata elas se classificam como de eficácia plena e de eficácia contida. E na verdade a gente deveria separar o que foi contido do que pode ser contido. O que é contível. Eficácia contida também chamada de diminuída ou reduzida. Eficácia contível ou diminuível reduzível redutível ok? Antes de eu explicar deixa eu já jogar aqui no gráfico já copia comigo tá? Já copia comigo normas constitucionais autoexecuíveis autoexecuíveis normas constitucionais constitucionais não autoexecuíveis. autoexecuíveis essas aqui sempre terão aplicabilidade direta e imediata. e quanto a eficácia a gente pode falar em plena contida e a gente vai botar um asterisco aqui para falar em contível reino 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 Vamos lá, vamos fazendo nossos gráficos bonitos. Né cara, nossos mapinhas mentais, queria inclusive agradecer, tá, vocês aí tem elogiado bastante, isso me deixa extremamente feliz, recebi muitas mensagens lá no meu Instagram, galera que ainda não me segue no Instagram, Pedro Barreto, Portal F3, não tem como errar né, Pedro Barreto, tudo junto, meu Barreto é com dois T, Portal F3, então é só botar lá no Instagram, Pedro Barreto Portal F3, vai aparecer lá minha conta, vocês me seguem, mandam mensagens e eu, dentro do possível, conseguindo né, dentro do meu limite de tempo, eu respondo o máximo que eu posso, tá, bom, então, eu vou explicar a diferença de plena, contida e contível, mas você vai sair dessa aula entendendo todas as classificações, tá, então vamos lá, porra, ô caracoles, Pronto, vamos lá, Aplicabilidade, Efeitos principais, Indireta, E, Diferida, E, Eficácia, Limitada, Efeitos principais, E efeitos secundários ou acessórios, E, 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 Obrigado. Então, olha que bonitinho, galera, o nosso gráfico, o nosso mapa mental. As normas, vai me botando um pouco, está bom aqui, né? As normas, se bem que eu posso entrar lá no meio, hein, Joey? Você pode me botar na maior ali no meio, assim, mais para cima. As normas constitucionais não auto-exequíveis, você sempre, sempre falará, boa. Então, vou botar aqui, ó. Beleza. As normas constitucionais não auto-exequíveis, você sempre falará na sua prova, são normas de aplicabilidade indireta, diferida, de eficácia limitada. Produzem os efeitos secundários, não produzem os efeitos principais. Já, ao contrário, as normas constitucionais auto-exequíveis têm aplicabilidade direta e imediata. A eficácia pode ser plena, contida ou contível. Agora eu vou explicar essa diferença, para a gente fechar a aula. Temos um minuto e quinze segundos para batermos os noventa minutos que eu falei. Estou chegando no tempo certinho, né? Então, vamos lá. Gente, e aí eu falo de direitos fundamentais na integralidade já na próxima aula. Vamos lá. Olhem bem. A norma tem eficácia plena quando o constituinte, ao projetar essa norma no seu corpo, no corpo da Constituição, lá no seu texto, o constituinte entende que essa norma é tão bem feita, ela está tão perfeita, bem feita, acabada, que o constituinte para e diz assim, poxa, do jeito que eu estou projetando essa norma aqui, quando ela começar a ser aplicada agora, automaticamente com entrada em vigor da Constituição, esses efeitos que ela vai produzir são exatamente os que eu quero e são plenamente, perfeitamente os que eu quero que ela produza. Nem mais, nem menos. Exatamente esses efeitos. Sabe o que é que eu estou percebendo? Que eu consegui fazer de uma maneira tão bem feita a construção dessa norma constitucional que eu estou percebendo que agora, né, que a Constituição está entrando em vigor, essa norma tem autoexequibilidade, né, aplicabilidade direta e imediata, eu estou percebendo que essa norma, na hora que ela começar a ser aplicada, agora, com a entrada em vigor da Constituição, ela vai produzir esses dez efeitos aqui. Então, eu estou analisando quais são os efeitos concretos que decorrerão dessa aplicabilidade direta e imediata dessa norma e eu estou super feliz e satisfeito e estou dizendo, não preciso botar mais nenhum e não quero que ninguém tire algum. A eficácia ou a produção dos efeitos que ocorrerá com a aplicabilidade dessa norma está perfeitamente projetada. Ela está traduzindo exatamente a minha vontade constituinte. Eu queria que a norma fizesse exatamente isso. Então, eu posso dar um recado? Senhor legislador infraconstitucional, seu desgraçado, não toque nessa eficácia. Não reduza, não contenha, não diminua, não subtraia parcela qualquer. Você está olhando para essa norma? Você está entendendo o que ela está dizendo? Essa norma se aplica nas cinco regiões do Brasil. Eu não faço uma porra da lei para dizer que não vai se aplicar no Nordeste. Não faço uma lei para dizer que no Sul não se aplica. Você está vendo essa norma dizendo que ela se aplica para civis, militares, homens, mulheres, idosos, adolescentes e crianças? Não faço a lei para dizer para a criança, não. Você está vendo essa norma prevista aqui para ser aplicada? De janeiro a dezembro, não venha dizer menos nos feriados. Então, o que é que é uma norma de eficácia plena? É aquela que o constituinte projeta para produzir efeitos concretos em razão da sua aplicabilidade, que será direta e imediata, não facultando ao legislador infraconstitucional a prerrogativa de, através de uma lei, diminuir, reduzir, conter, fazer uma contenção dessa eficácia. Ou seja, é a norma constitucional que deve ter eficácia plena. Aqueles efeitos que estão visíveis, que eles se materializarão, em decorrência da aplicabilidade da norma constitucional, não podem ser extirpados, restringidos por uma lei infraconstitucional. O que significa falar de uma norma constitucional de eficácia plena? É falar de uma norma que a lei ordinária, a lei complementar, a lei delegada, a resolução, o decreto legislativo, o tratado internacional, não podem diminuir, não podem subtrair, não podem reduzir os efeitos decorrentes da aplicação dessa norma. Entendem isso? Então, quando eu falo de uma norma constitucional de eficácia plena, eu estou dizendo que se for feita uma lei contrariando os efeitos que decorrem da aplicabilidade dessa norma, essa lei é inconstitucional. Quando eu falo de uma norma constitucional autoexequível, de aplicabilidade direta, imediata e de eficácia plena, o que eu estou dizendo é que o constituinte não está dando a liberdade ao legislador infra de regular o alcance dessa norma, diminuindo o campo de aplicabilidade, o campo de produção de efeitos. Os efeitos têm que ser exatamente esses que estão projetados na Constituição. Daí se falar de eficácia plena. Entenderam? Qual a diferença para a norma de eficácia contível e quando é que é contível vira contida? É simples. Existem algumas normas que, exatamente de forma contrária à que eu falei agora, com eficácia plena, é o contrário, é o oposto. O constituinte disse, cara, você quer saber? Vocês todos aí, toda a sociedade, operadores do direito, juiz, advogado, cidadão, seres da sociedade civil, vocês estão olhando para essa norma? Vocês estão vendo o quanto esta porra produz uma caralhada de efeitos? Isso é amplo para cacete? Eu estou com medo que daqui a dois, três, cinco anos, que com a reforma do judiciário, que com a reforma política, com a reforma da Previdência, essa norma fique muito ampla, que a aplicabilidade dela fique muito irresponsável. Porra, cara, eu já estou percebendo que pode ser que a maneira como eu estou projetando a norma, que para esse momento agora é oportuna, tanto que eu estou projetando, pode ficar extensiva demais para daqui a alguns anos. de repente, para daqui a após a próxima eleição, para a partir do próximo Natal, para no próximo verão. Você sabe o que eu vou fazer? Eu sei que para mudar o que eu estou escrevendo, como regra, tem que ser por via de uma emenda constitucional. Para evitar a necessidade de se fazer uma emenda constitucional, eu vou dizer assim, vou facultar ao legislador infra, para ser mais simples, processo legislativo mais simples, vou facultar uma lei ordinária, ou se eu quiser um pouquinho mais de rigor, reserva a lei complementar, vou dar o poder de diminuir o campo de efeitos decorrentes da aplicabilidade dessa norma. Então, eu vou permitir a redução, a contenção, e a lei, quando reduzir o alcance dos efeitos decorrentes da aplicação dessa norma constitucional, ela não será inconstitucional, porque eu estarei dando esse poder ao legislador infra de diminuir, reduzir, conter os efeitos decorrentes da aplicação dessa norma. Porque eu hoje entendo que a norma deve produzir esses 15 efeitos, mas esses últimos três eu tenho dúvidas se daqui a dois anos vão ser bons. Para evitar que se tenha que fazer uma emenda para mudar o meu alcance, eu vou permitir que o legislador infra, de modo mais rápido e mais simples, com mais flexibilidade, possa reduzir, possa conter. Então, eu torno essa norma constitucional uma norma de eficácia contível, redutível, diminuível. Tu entende que coisa lógica? Eu estou tornando essa norma constitucional uma norma passível de contenção, de diminuição, de redução, através de uma lei. E aí cai na prova, essa lei que veio subtrair parte do campo de aplicabilidade da norma, reduzir pode ser uma redução subjetiva, vai se aplicar para menos pessoas, para menos grupos de pessoas. Pode ser orgânica, menos órgãos aplicarão essa norma. Pode ser espacial, se aplica em menos locais. Territorial. Pode ser quantitativa, se aplica com menos intensidade, em menos tempo. Eu posso ter uma redução do campo dos efeitos, uma redução do espectro de aplicabilidade, uma redução temporal, espacial, subjetiva, orgânica, quantitativa. O que importa é que eu vou diminuir. A lei poderá fazer isso. E ela não será inconstitucional. Ela não estará indo contra a constituição. Não estará indo contra a constituição, porque a própria constituição está dando esse poder a ela. Entenderam? Então, visualize isso aqui. O que é que é uma norma constitucional autoexequível? Aquela que pode se aplicar de per si. A constituição entrou em vigor, ela automaticamente sozinha, sem depender de nada ou de ninguém, pode entrar em vigor. Ou com a mera entrada em vigor da constituição, no mesmo dia, no mesmo segundo, ela entra em vigor junto, ela passa a se aplicar e sozinha passa a se aplicar e reger a vida em sociedade. Ela tem aplicabilidade direta e imediata, automática. Direta e imediata, automática. Quando é que ela tem eficácia plena? Quando não se dá a lei, ao lejador infraconstitucional, o poder de diminuir o campo de aplicabilidade e eficácia dela. Quando não se permite que o lejador infra faça uma regulamentação restritiva do conteúdo dela. A eficácia é plena. É exatamente o que o constituinte projetou. E qual é a consequência de eu ter uma norma de eficácia plena? A consequência é que se for feita uma lei para diminuir, para reduzir, para conter o alcance dela, ela é inconstitucional. Agora, qual é o perfil oposto? É a de eficácia contível. A eficácia será exatamente aquela que está projetada na constituição, até que o lejador infra queira mudar. E aí, se eu fizer uma lei e disser, essa norma constitucional não se aplica mais com tamanha amplitude que tinha até agora. Eu estou reduzindo. Essa lei ordinária, essa lei complementar, essa resolução, se foi dada a resolução, esse poder será constitucional? Será. Porque ela foi autorizada a diminuir para regular restritivamente o campo de aplicabilidade da norma constitucional. Vai diminuir o campo de produção de efeitos. A eficácia era contível. Então, a lei poderia fazer isso. Sendo bem o objetivo. A diferença de eficácia plena para eficácia contível é se eu dou ou não dou o poder, ao lejador de diminuir o alcance da norma constitucional. Se a eficácia é plena, eu não dei esse poder. Se ele fizer, ele agiu de forma inconstitucional. Se a eficácia é contível, eu dei esse poder. E se a contenção foi feita dentro dos limites permitidos, a lei é constitucional. Próf, me dá um exemplo. Você quer exemplo melhor do que o do exame de ordem? Você quer exemplo melhor do que o da lei 8.906, Estatuto da B da Advocacia? O que é que diz o artigo 5º, inciso 13 da Constituição? É assegurado a todos, no âmbito de todo o território nacional, o exercício livre do trabalho, ofício ou profissão, na forma da lei. Oi? É assegurado a todos, exercer seu trabalho, seu ofício, sua profissão, em todo o país, na forma da lei. O que é que o artigo 5º, inciso 13 está dizendo? A lei ordinária, a lei infraconstitucional, pode estabelecer limites, regulamentos, que restringem a liberdade de exercer trabalho, ofício ou profissão, em todo o país. Foi feita uma lei para restringir a liberdade de exercer a profissão da advocacia em todo o país. A lei 8.906 disse que, para poder exercer a advocacia, vai ter que cumprir alguns requisitos, dentre eles, ser aprovado no exame de ordem. A lei 8.906 disse que eu, com a minha inscrição principal de advogado aqui no Rio de Janeiro, não posso, sem fazer uma inscrição suplementar, advogar com habitualidade em outros estados. Para eu advogar em outros estados com a minha inscrição de OBRJ, eu tenho que fazer uma advocacia eventual. Se eu quiser fazer a advocacia habitual, eu tenho que fazer uma inscrição suplementar e pagar uma anuidade de suplementar no outro estado. Então, restringiu a minha liberdade de exercer a minha profissão em todo o território nacional. Eliminou? Não. Mas restringiu? Restringiu. Poderia? Poderia. Foi de forma proporcional? O Supremo entendeu que sim. Entendeu que condicionar a pagar uma anuidade de inscrição suplementar em outros estados quando quer advogar com habitualidade é razoável, é proporcional. Entendeu que condicionar o direito de exercer a advocacia a ser aprovado no exame de ordem é razoável e proporcional. Então, o Supremo entendeu que as contenções feitas pela lei 8.906 foram razoáveis, proporcionais, dentro de limites de aceitação. Então, a lei 8.906 foi declarada constitucional. Quando criou restrições, a liberdade de exercer a profissão da advocacia em todo o território nacional. E por que eu poderia fazer uma lei para restringir a liberdade de exercer a advocacia? Porque a Constituição permite que a lei seja feita para regular exercício de qualquer atividade, ofício ou profissão. Aí eu lhe pergunto. A norma constitucional do artigo 5º, inciso 13, ela tem eficácia plena ou contível? Contível. Seria plena se eu não pudesse restringir. Mas ela própria, no texto, sinaliza, na forma da lei, garanto a liberdade de exercer trabalho, ofício ou profissão em todo o território nacional, na forma que a lei estabelecer. Sempre que você tiver obedecido os requisitos legais, nos termos que a lei estipular, você já está dizendo que a lei pode restringir o campo de aplicabilidade e de produção de efeitos dessa norma. Então, a aplicabilidade e eficácia podem ser contida. Se a lei já conteve, a eficácia está contida. Se ainda não conteve, mas pode conter, a eficácia está contível. Entendeu? Então, a norma de eficácia contível é aquela que pode ter o campo de aplicabilidade e produção de efeitos subtraído, reduzido, diminuído, contido, pelo lejador infra. Se o lejador já agiu, já fez a contenção, a eficácia foi contida. Agora, eu posso ter uma lei fazendo a contenção de forma inconstitucional? Posso. Não é porque a Constituição permite que você contenha, que você pode contender em qualquer limite, de qualquer maneira. Imagine que na lei 8.906 eu criasse uma série de restrições que impedissem o exercício da advocacia. Aí eu não estaria apenas regulando como advogado, eu estaria impedindo uma pessoa de advogar. Entendeu? Então, as normas de eficácia contível, redutível, diminuível, elas podem ter o seu campo de aplicabilidade e eficácia diminuído, mas não podem ter esse campo de aplicabilidade e eficácia eliminado. Está claro? Então, eu sempre tenho que analisar se a atuação do lejador diante da norma de eficácia contível para conter essa eficácia, ela foi razoável e proporcional. Se ele apenas conteve e se conteve dentro de limites aceitáveis, ou se ele, ao invés disso, conteve de maneira abusiva, ou até mesmo, ao invés de apenas diminuir o campo de aplicabilidade da norma constitucional, ele eliminou, tornou inviável a aplicação da norma. Aí a lei é inconstitucional. Então, não é porque a Constituição faculta ao legislador infra conter o campo de aplicabilidade e eficácia da norma constitucional, que o legislador infra pode agir de maneira ilimitada, desproporcional ou desarrazoada. Há um controle de proporcionalidade e razoabilidade quanto aos limites dessa contenção. Deixa eu assinar essa obra-prima que o PB assina, né? Vamos lá, vou botar aqui, ó, que o Joey vai me mandar esses dois slides para eu postar. Faz essa foto aqui comigo, Joey. Foi? Gente, imagem cheia para mim. Espero que vocês tenham gostado desse encontro de hoje. Foi a nossa aula 3. Eu falei que duraria 90 minutos, mas durou mais, né? Chegamos a quanto tempo aí, Joey? 102 minutos, 1 hora e 43 minutos já. Então, quase 2 horas, né? Na próxima aula eu vou entrar na pauta dos direitos fundamentais. Preparem-se para um aulão maravilhoso sobre direitos fundamentais, ok? Despeço-me de todos que o bom Jesus Cristo vos abençoe. Se vocês estão gostando dessas aulas, gostaram dessas três primeiras aulas, da didática, dessa vibração, dessa animação, dessa paciência para repetir bastante as coisas, da organização das informações essenciais da aula nos mapas mentais que eu monto, divulgue o meu curso para os seus amigos e amigas. Fale, galera, vai lá no portal F3, se inscreve no curso de Constitucional e de Tributário do PB, Direito Constitucional 2023, Direito Tributário 2023. Pode ter certeza que os seus amigos e amigas irão amar tudo isso aqui, tá? Vão gostar bastante do que verão e vão aprender muito. E você que está aqui, eu tenho certeza, caindo nas suas provas, a questão de poder constituinte, teoria da Constituição, normas constitucionais, pô, cara, já aprendeu bastante. Tem tudo aí para gabaritar essas questões na prova. E na próxima aula, direitos fundamentais. Tudo bem? Estamos juntos. Que Deus te abençoe. Siga forte nos seus estudos. Siga na luta pelo teu sonho. Não deixe nada, não deixe ninguém te tirar, te demover do seu caminho, o caminho da persistência, da paciência, da luta com foco, força, pé, disciplina, garra, amor próprio, autoestima na busca do teu sonho. O estudo é o caminho que une. O ponto de partida é o ponto de chegada. O ponto que você está hoje é o ponto em que você encontrará os seus melhores sonhos e viverá as suas melhores experiências. O estudo te leva de onde você está hoje, onde você sonha em chegar um dia. O estudo é a ponte que une, o morrinho em que você está em pé hoje, a montanha onde está o castelo dos seus sonhos. Não duvide disso. O estudo é libertador. O estudo é transformador. O estudo capacita. O estudo dá sabedoria, que abre portas para o universo dos mais belos sonhos. Estuda que a vida muda. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.